É importante, tendo em conta o contexto em que estamos, com a chegada de novos jogadores e com, de facto, percebermos que o nosso jogo ainda não está maduro, o nosso processo de trabalho também não, é importante, as horas que vamos passando em treino e em jogo são sempre importantes, há sempre muita coisa positiva a recolher. Portanto, sem querer ser muito relutor, só tirámos coisas positivas dos dois jogos, quer nos aspectos, ou em determinados períodos do jogo em que as coisas foram desfavoráveis e mesmo naqueles momentos em que as coisas foram desfavoráveis. Isto para quê? Porque o que importa neste momento é o crescimento coletivo e o crescimento individual dos nossos jogadores. Portanto, acreditamos que hoje, tendo em conta aquilo que se passou nos dois jogos anteriores, estamos mais fortes, estamos mais preparados, a equipa vai dar outro tipo de respostas, percebendo também que do outro lado vamos encontrar um adversário fortíssimo, mas estamos principalmente, a forma como nós abordamos os jogos independentemente do adversário, isso não vai mudar, seja que o contexto for, as dificuldades que haja ou que não haja, o resultado anterior, a posição na tabela classificativa, aqui só uma forma de pensar, é abordar o jogo sempre no intuito de o disputar, disputar o resultado e tentar ganhar o jogo. Eu converso muito com ele, evito aconselhar neste momento tão delicado a carreira dele, aliás, como tenho dados comigo para esse tipo de abordagem, o conselho que lhe dou diariamente e que ele está a cumprir à risca é de trabalhar. Ele trabalha, de facto, portanto, todos os dias está connosco, não tivemos qualquer tipo de problema, não há qualquer tipo de problema com os colegas, a única questão é que se mantém inalterável, foi aquilo que falei, por questões de mercado, de possível transferência, o Ivan Jaime falou comigo, abordou-me e disse que não estava disponível para competir, transmiti a situação à direcção, portanto, isso é a questão agora da direcção com o Ivan Jaime, que tem que resolver, já não é da equipa técnica, porque, a partir do momento em que um jogador diz que não está disponível para competir, seja ele quem for, eu não levo para o jogo. Não dá um plano de ir? Falta uma semana para acabar o mercado? Não faço a mínima ideia, em termos de plantel, admito que sim, se o Jame vai ficar ou se vai sair, não lhe consigo dizer.